Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que 100% Hoje meus amigos, eu estou aqui novamente para a gente continuar a nossa série do multiverso dos Skibit Troilets E para quem não está chegando aqui de paraquedas no canal e não está entendendo nada É o multiverso da loucura, no qual aqui temos a galera dos cameramans em vasos E a galera dos Skibits agora com corpo de humanos Mas em alguns momentos esse também vai poder trocar ali a situação, vai ficar bem confuso Vocês vão ver ali os Skibits sendo Skibits e os cameramans sendo cameramans É uma bagunça só Ah, o legal é que é uma história nova, uma história diferente E saiu dois novos episódios, a gente vai estar conferindo agora mesmo E confere também se você já é inscrito aqui no canal A gente sempre está trazendo todas as novidades sobre Skibit Toilet para vocês aí em primeira mão E sempre que tem algum vazamento, eu sempre estou aqui trazendo os vazamentos aí em primeira mão para todos vocês Agora sem enrolação, vamos para o início desses episódios Vamos conferir tudo primeiramente para depois assistir os dois últimos episódios Porque é bem rapidão, vamos lá Bom, nosso primeiro episódio, como de costume, é esse daqui que mostra já O Skibit aparece aí com um corpo de humano Muito louco aqui, diferente do que a gente já conhece E aqui você já começa que fica esquisito Já aparece uns com cabeça de gente mesmo Enquanto o outro está com a câmera ali Aí já começa a ficar confuso Enfim, vamos embora Toca o barco aí para frente Aí aparece lá o Skibit com um corpo de humano É bem confuso, é muito confuso isso aqui Eu pelo menos me atrapalho todo Aí se vocês repararem, não sei se vai mostrar Ah, não mostrou Aí tudo bem, tem um TV Tem um TV, o cameraman ali Provavelmente o TV vai usar os seus poderes Botou ele para mamar Dormiu ali, ó A mimi E foi Sossegado, tranquilo Ok Avança Próximo episódio aí Nosso próximo episódio Está em cima do prédio ali Em que tem uns Skibit dando descarga ali nos cameramans Ligou a TV Provavelmente foi o TV Man G-Man aparece Ah, e aqui é interessante Reparem O G-Man Ele vai aparecer aqui nesse prédio Só que não mostra se o G-Man Ele vai ter o corpo de um Skibit mesmo Tipo vaso Não Aparentemente ele tem corpo normal de humano Que está mostrando a mão dele ali aparecendo, né Vamos para frente Vocês vão entender porque eu estou perguntando isso aqui para vocês A gente acha que tem corpo de humano, né Ok Vamos lá Continuando aqui Próximo episódio Como é que vai ser o próximo episódio O próximo episódio dessa série começa assim O bicho atacando no meio da cidade ali Enquanto os outros estão tentando sobreviver E nesse momento vai chegar ele para salvar o dia Quem? Cameraman No vaso Não, o cameraman no vaso O cameraman ficou bem legal aqui Eu curti esse modelo aqui do cameraman também Achei bem legal ele voando aqui Achei da hora Esse eu curti Só que vai começar a ficar esquisito essa série Essa cena aqui da igreja É relacionada à série original Que tem aquele episódio na igreja Que mostra um culto lá dos Skibits, né No caso aqui seria a mesma coisa No caso a galera dos cameramans Aqui vai invadir, né É isso mesmo Tem um bicho ali com a cabeça bugada Olha a cabeça dos bichos bugada, mano Bebe, man Ok 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 Muito bom Chegou lá o cameramans Só que aí pegou na traição, né? Olha aí, ó Não deu tempo dele Evidar o ataque Uai É isso que me quebra nessa cena Nessa série Esse cameraman aparecendo aqui com o corpo de humano Aí não era no vaso? Agora já tá com o corpo de humano de novo Mano, buga toda a minha cabeça, cara Buga demais Aí o próximo episódio começa assim nessa loucura Todo mundo apanha no meio da rua Os caras ali tentando defender Aparece aqui o cameraman Perguntando se a gente viu o G-Man No vaso E aquele G-Man que a gente tem acabado de ver Naquela hora ali no prédio, mano? É muito confuso Às vezes eu penso que eles estão Num universo paralelo Assim Tipo um multiverso mesmo No qual ele tá buscando No qual esse cameraman aqui Ele Veio parar nessa dimensão No que é tudo diferente Do que ele conhece Da realidade dele No caso ele veio da série original Veio parar aqui e tá estranhando tudo Ele procura o G-Man no vaso Só que o G-Man tá com o corpo de gente É uma loucura, mano Vai lá Aí eles falam que não conhece ele dessa forma E realmente, né? Que ele não existe nesse universo dessa forma Aí aparece esse bicho aí Atacado, ó Destruindo todo mundo Aí chega a galera ali Vou abaixar o som aqui Pra poder não tomar copyright Com essa musiquinha aí Chega a galera aí, ó A resistência Dos cameramans E os speakmans, no caso Pipoquinha brabíssima demais aqui Novamente Olha só É que é interessante Aparece aqui Eu não entendo Tem esses câmeras aqui na frente Tem os 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 outros ali na parte de trás Só que são inimigos São os skippers Porém Esses episódios a gente já assistiu Antes Tem Aí chega o speakman aqui Aí vai Mandar bravas Fazendo isso Derrota todo mundo aí Com muita facilidade E derrota até os outros também Eu não entendo É muita bagunça, cara Aí chega esse daí Esse louco aí, mano Uma bazuca Uma rocket launcher Esse aqui É episódio novo Não assistimos ainda Então vamos dar uma conferida agora Episódio novo Likezão aí São dois episódios Então vamos dar uma conferida Nele Tá, temos o câmera ali Tá o cara da bazuca Destruindo todo mundo ali Tem que aparecer alguém Pra nos salvar Nesse momento Ou não Deu um sacode ali Jogou pra longe Alguém chegou Quem será que chegou? Tá, por essa eu não esperava Por essa Eu não esperava Por essa Por essa Por essa Eu não esperava mesmo Tá, esse episódio Foi lançado hoje Se eu não me engano Ele tá se escondendo O cameraman Tá se escondendo O cameraman do universo Que a gente conhece Original Carinha ali em cima E tá um carrinho De controle remoto Controlando o carrinho Tá olhando Aí tá montando Ah, o cientista Cara O cientista dos Esquíbedes Se rendeu Ah, porque Alguém Capturou ele Que legal Mano Confesso pra vocês Que pegou de surpresa Que eu não esperava Um final desse jeito Do cientista Aparecendo nessa série Não Assim Não agora E não dessa forma Mas aí faz sentido Porque eles estão Querendo também Trabalhar junto Com o hype Da série original No qual o cientista Agora tá muito presente Nos episódios atuais Aqui o cameraman Do universo Que eu acho Que é dessa forma Do nosso Do nosso universo Do universo original Da série Aparece Sendo rendido Se entregando E a gente é então Surpreendido Pelo cientista Maluco O cientista Dos skibdes Que tá aí Formando um mecha Né cara Tá formando um robôzão Ali gigantão E ele aparece ali Usando um jump scale Ali no final Muito legal Muito da hora E galera É isso aí E vocês aí pessoal Curtiram o episódio De hoje Não esquece de se inscrever Ativar o sininho De notificações Assim que tiver novos episódios Com novas novidades Que eu estarei trazendo Aqui no canal Para assistir junto com vocês Obrigado você que assistiu Até aqui Um abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau